Música Mais uma técnica de pintura com os produtos da Yara para você, para você que me acompanha, para você que é minha aluna virtual e que gosta dos produtos da Yara, claro. Essa aqui é uma caixa para fazer uma arte francesa. Eu estava aqui preparando, aplicando aqua base madeira, já sequei, estava lixando. Sabe essas caixas para fazer a arte francesa? Ela vem assim, com o vidro e com aquela plaquinha que vai lá dentro, para fazer aqui a composição da arte francesa. Mas, antes de fazer a arte francesa, nós vamos pintar essa peça. Nós vamos pintar? É, porque você vai me acompanhar aí como se você estivesse pintando mesmo. Bom, então anote aí, se você quiser anotar, né, bonitinha essa técnica, ou então é só você entrar lá no criatividadesemlimites.com.br e pegar a receitinha. Bom, primeiro passo é aplicar o aqua base madeira, aquele selador em color, produto da Yara. Depois seca, ou deixa secando naturalmente, e lixa. O aqua base, ele vai formar uma película, vai selar a minha superfície e vai deixar assim lisinha na hora que eu lixo. Depois disso, você vai pintar, vai aplicar aqui em toda a peça, por fora, só por fora, o bitume gel. O bitume gel é um produto da Yara maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele é gel, é a base de água. Facilita bastante, não é? Porque você limpa o pincel na água, limpa a mão na água, ele não tem aquele cheiro forte, ele não é tóxico. E faz o mesmo efeito. Não, na verdade, ele faz melhor ainda. Porque depois que ele seca, você pode até envernizar. É, com verniz à base de água. Você já experimentou? Não? O que você está esperando? Faça as suas experiências, você vai gostar. É só aplicar ele com o pincel. Nesse caso, você pode usar um pincel sintético, macio, porque o bitume é a base de água. Não agride o pincel. É claro, eu vou usar água e sabão pra lavar o pincel. Olha que bonito. Então, eu vou aplicar somente uma camada, somente uma de mão, deixando assim aparecer o fundo do MDF. Levemente, não é? Olha, vai trabalhando a pincelada, pra ficar assim retinha, como se fosse uma pátina abitumada. Não cobre totalmente, não é? Não vai ficar tão escuro. Vai ficar assim, com transparência. Então, esse é o segundo passo. Primeiro, é selar a superfície com a base de madeira. Segundo, secar, lixar e depois aplicar uma de mão de betume gel com pincel largo e macio. Agora, eu vou usar um estêncil, feito aqui, olha, os arabescos, pra arriscar a minha caixa. Porque eu vou decorar todo o contorno com volume e cetim. Olha só. Se você sabe desenhar com facilidade, você nem precisa do estêncil. Mas, o estêncil deixa o desenho por igual. É mais fácil. Existe um monte de modelos de estêncil, não é? Aí, você pode escolher. Depois, você pega o volume cetim, calcário, e cobre o desenho do estêncil. Olha, essa é uma sugestão, como eu falei pra você. Você pode inventar, fazer outro tipo de desenho. Mas, assim, com o estêncil, fica bem mais fácil. Quando você for usar o volume cetim, não esqueça de agitar bem o frasco. É importante, porque ele sedimenta quando ele fica guardado. O volume cetim precisa secar naturalmente. Olha como fica. Eu decorei as laterais. E aqui, em cima da tampa. Já tá seco. Geralmente, leva umas duas horas pra secar. Deixa secar naturalmente. Olha, fica bem bonito. Esse é o volume cetim calcário. Volume cetim é aquela massa textura, que adere em qualquer superfície. Agora, o próximo passo é aplicar a pasta flex. Pasta flex cristal. É aquela cera. Você vai usar um pincelzinho de cerdas e vai aplicar em todos os contornos, assim. Uma camada fina. Você passa com o pincel e depois tira o excesso com pano macio, pano seco. Deixa esses cantos encerados, impermeabilizados. Todos os contornos da caixa. Todos. Todos. Se você quiser, você pode secar a pasta flex com o soprador. Observe o detalhe. Quando você aquece, a serinha derrete e tem socagem mais rápida. Deu pra ver? Aí, é só passar um paninho seco. Faça isso em todos os cantos. Próximo passo, aplique o PVA branco em cima da peça betumada e encerada. Você vai passar uma camada, secar e mais uma camada. PVA branco. É em cima da cera. A primeira camada, o PVA, fica meio falhado. É assim mesmo, por causa da cera. Depois, a segunda de mão já cobre melhor. Use sempre o rolinho que facilita o trabalho. Olha aqui como fica a primeira camada. Fica meio falhado, porque é lógico. Tinta a base de água em cima da cera, dá essa reação. E pinte também o volume cetim. Faça a tinta penetrar nas voltinhas dos arabescos. E use sempre o rolinho. Assim, você cobre toda a superfície por igual. Olha, não aperte o rolinho. Passe ele suavemente, porque o rolinho tem que estar seco. E se você apertar, ele acaba tirando a tinta. Com o PVA branco, você vai pintar toda a caixa. Não só por fora, como por dentro também. Inclusive, aquela plaquinha, onde a gente vai fazer a arte francesa. Deixa essa camada de PVA bem espessa. E vai secando com o secador de cabelo ou soprador térmico. E agora, é só raspar os contornos usando o estilete. Olha, usa essa parte do estilete. Não vai com a pontinha, só com a lateral. Assim, ó. Puxando, você vai raspar e abrir. Exatamente naquele lugar que eu apliquei a cera. Lembra da pasta flex, cristal? Isso mesmo. Bem nesse lugar, onde ficou impermeabilizado. E o PVA não aderiu totalmente, né? A tinta não secou totalmente ali. E aí, agora é só raspar todos os contornos. Todos. Aí, você vai abrir conforme o seu gosto. Geralmente, somente assim, um filete. E fica parecendo o betume que está por baixo. Esse trabalho, você tem que fazer no mesmo dia. Porque a pasta flex ainda está meio úmida. O resultado é melhor, mais bonito. Olha aí. Pátina provençal é o nome dessa técnica. Com o diferencial. Com esses relevos do volume cetim. Pátina provençal. É aquela técnica que você aplica o branco e depois deixa aparente esses frisos marrom, assim. Como se fosse a madeira mesmo aparecendo. E aqui, eu coloquei um detalhe a mais, que é o volume cetim. Bom, pra finalizar, depois que você raspar todos os contornos. O ideal é aplicar mais uma de mão de pasta flex cristal. Aquela serinha. Aí, aplica cera por tudo. Deixa secar e faz o polimento. Tá? Super fácil. Gostou? Então, entra lá no criatividadesemlimitos.com.br Pra você ver essa relação de materiais e esse passo a passo. Agora, aqui dentro, fazer a arte francesa. A arte francesa em cima dessa plaquinha que vai lá dentro, certo? Então, eu vou fazer exatamente aqui. Pra fazer a arte francesa, eu vou usar esse papel aqui. Esse papel da Dayara. Na verdade, vou usar duas folhas. Tá? Do mesmo papel. Quero caprichar na arte francesa. Como que faz uma arte francesa? Vou te explicar esse passo a passo. Veja os detalhes desse papel. A arte francesa é você compor com a mesma figura. Fazendo vários planos. Então, olha aqui. A primeira parte é essa figura maior. É essa figura inteira que eu vou colar aqui nessa plaquinha. Certo? Depois, a segunda parte vai ser essa aqui, inteira. Já sem o fundo verde. Eu vou colar essa figura sobre essa. Vou sobrepor. Aí, eu vou usar mais um papel e vou pegar essa figura. E vou destacar aqui esse plano. No caso, seriam as paredes. Vou retirar os fundos aqui do armário. E vou deixar somente as paredes. E vou colocar em cima dessa outra. E se você olhar aqui na sequência, você vai ver todas as figuras, todas as figuras repetidas, que eu vou recortar uma a uma. Vou modelar com um boleador e vou aplicá-las aqui em cima de cada figura correspondente. Então, são várias camadas, vários planos. O papel da Dayara já está completo. Vem todinho aqui pra você recortar. Você pode utilizar somente uma folha. Mas, se você quiser fazer algo assim mais elaborado, você trabalha com duas folhas. Certo? A primeira figura, a figura inteira, que tem o fundo verde, vai ser colada na plaquinha com cola gel. Aplica uma boa camada de cola gel. Faz penetrar na madeira. Aqui o MDF está somente com água base, não é só selado. Então, aplica com o pincel macio, desse jeito aqui. Aí, cola a primeira figura. É legal você alisar, pra tirar as bolhas de ar, não deixar nenhuma bolha. Quando o papel entra em contato com a umidade da cola, geralmente ele enruga. Então, não passe uma camada muito grossa de cola. Certo? Porque aí o trabalho fica perfeito. A segunda parte, seria esta figura aqui, que vai sobre a primeira. Certo? Nesta figura, eu vou colar em cima do isopor. Isso mesmo, pra fazer esse trabalho, eu vou usar silicone. Isso, você vai aderir com o silicone. Não precisa exagerar. Somente umas gotinhas de silicone. Espalhando com o palito. O silicone não tem água, então, ele não enruga o papel. É só espalhar bem sobre o isopor e colar a segunda figura, que eu vou recortar com o estilete. Pode até usar uma reguinha, pra facilitar aqui o corte. Você pode pegar uma lixinha e lixar o isopor. O isopor, que é tirar essas rebajas, antes de colar aqui, olha. Certo? Mas, antes de fazer isso, eu vou recortar mais algumas tiras de isopor, pra sustentar aqui, ó. Eu vou deixar isso no ar, pra sustentar, deixar mais alto. São várias camadas, lembra? Então, pensa assim. Aqui é o armário, não é? Que está numa parede. É o primeiro plano. É o último plano, vamos dizer. É o que fica lá embaixo. É o primeiro procedimento, mas é o último plano. Arte francesa é isso. São vários planos sobrepostos. Então, agora, eu vou sustentar o outro plano, pra dar a impressão que o armário está distante da parede. Veio mais pra frente, ó. Então, sempre usando gotinhas de silicone, você vai fazer isso. Veja, já veio mais pra frente. Agora, o outro plano, quer dizer, vai diminuindo, não é? Olha aqui. Lembra que eu falei? Recorta com estilete. Pra você fazer esse trabalho, é legal você recortar em cima de uma placa de vidro. E eu vou colocar esses palitos de madeira, espetinho, não é? Pra sustentar esse aqui, ó, em cima. Vai ficar mais um plano. Sempre usando o silicone. No caso, é só lambuzar aqui, ó, o palito com silicone, pra fazer este plano, pra colar. Legal, não é? Isso é muito gostoso de fazer. Precisa ter paciência, precisa ter um bom tempo. Você se envolve nesse trabalho, o tempo passa, você nem percebe. Cole os palitos, mas antes de você sobrepor a próxima figura, aproveita o isopor e faça, cole os pedacinhos nas figuras também, pra dar sustentação. Vai ficar mais fácil de trabalhar. Olha aí. Aproveita tudo que é pedacinho, retalhinho, e vai fazendo a sustentação da próxima figura. Vou mostrar pra você como que fica. Último pedacinho. Aqui. E agora, uma pitadinha em cada um, pra colocar o próximo plano. Viu que gostoso de fazer? Interessante, né? Aqui, vou colocar uma poçãozinha de silicone e vamos lá. Olha aí. Pronto. Pronto. E agora, vou sobrepor as figuras. Então, veja. Primeira figura, segunda figura. E assim, cada detalhe aqui, você vai compor. Olha. Essa, achando cada pedacinho. Essa é a vantagem do papel da Dayara. Já vem tudo mastigadinho, tudo pronto. É só você recortar e montar o teu quebra-cabeça. Pra colar essas figuras, primeiro você tem que bolear. Você vai pegar um pedaço de EVA, pra fazer uma almofadinha, pra poder bolear as figuras. Então, coloca a figura assim, e usa o boleador, tá? Modelar cada figurinha dessa. Pode ser qualquer boleador. Pode ser de metal, de plástico, tanto faz. Olha. Vai fazer isso em todas as figuras. E olha como fica, depois que você vai sobrepondo todas as figurinhas. Ficam quatro, cinco, até seis camadas. Você vai recortando, vai diminuindo. Olha de lado, pra você ver. As camadas. Olha aí. Interessante, não é? Então, arte francesa. São vários planos. Do maior para o menor. Olha que bonito. E agora é só colocar ali na nossa caixa. Que já está pintada com uma pátina provençal e relevo. E agora é só montar. Colocar dentro da nossa caixa decorada mesmo, ó. Então, limpa o vidro. Pra fixar. Você ainda pode usar algumas gotinhas de silicone pra prender o vidro aqui. Mesmo que ele venha com as garrinhas. É bom colocar o silicone. E a arte francesa, presta atenção aqui pra ela não ficar de ponta cabeça, certo? Encaixa aqui com algumas gotinhas de silicone. E olha que lindo que ficou. Perfeito, não é? Viu que linda? E está pronta a minha arte francesa. Esse é um papel da Dayara. A Dayara tem uma coleção de papéis para arte francesa. Dê uma olhadinha. Música 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 Música